É isso aí pessoal, chegamos, estamos em Houston, Texas, prédios altos, muito altos, rua larga, como eu falei naquele e-mail que eu mandei pra vocês, e vamos pegar o metrô agora, os trenzinhos de superfície deles que passam aqui nessa rua em frente, daqui a pouco tem mais, pra catar os prédios, só carrinho humilde, tem carrinho pequeno aqui, nem um carro grande não, imagina, então é isso, essa é a rua principal, onde passa o metrô.